Olá, eu sou uma quase Joelma da banda Calypso e agora eu vou apresentar uma música com Joelma Onde anda, meu amor, tá? Olha, meu estilo, vocês gostaram? Tá quase parecido, não tá? Quase igual Então, gente, quero dizer que é com muito amor e carinho que eu participei tudo para todos vocês Adoro fazer isso aqui, é com muito prazer que eu faço esse vídeo para todos vocês, tá? Espero que este agora vocês gostem, tá bom? Tô fazendo com muita dedicação, com muito amor Beijo para todos vocês, adoro os testantes, tudo que eu agora adoro, tá? Vamos lá Tô pegando o microfone aqui, ó 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 Sou que venho com você Tão longe de você As lembranças me mostram Oh, tá cheio, amor Vem com a presa, nossa, nossa Amém. 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 Amém.